Arara canindé, também conhecida como arara de barriga amarela, é uma das mais conhecidas, sendo uma das espécies emblemáticas do cerrado brasileiro e é importante para muitas comunidades indígenas. Arara canindé, uma das mais famosas espécies de araras que ocorrem aqui no Brasil. E muitas pessoas acabam confundindo ele com a famosíssima arara azul, mas são animais diferentes, é bem fácil de identificar. Como eu sei que uma arara é uma arara canindé, simples, a arara canindé tem a coloração azul, mas aqui no ventre ela é amarela, diferente da arara azul, que é toda azul e em volta do bico negro tem um contorno amarelo. Inclusive estes animais pertencem a gêneros diferentes. Esta é a ara ararauna, que vem do tupi, e a arara azul, animal em risco de extinção, ao contrário da canindé que não apresenta grandes riscos, a população é bem grande, o gênero é anodorhynchus hyacintinus, é um outro animal. A espécie tem como as cores da bandeira do Brasil. Quando viu a nossa câmera, começou a cantoria, mostrando que estava ali, fazendo pose para a nossa equipe. Logo chegaram mais, e aí encantou, ainda mais, as nossas imagens. Essa espécie migra em certa época do ano, em busca de alimento. Desloca-se a grandes distâncias, durante o dia. Entre os locais de descanso, aproveita para se alimentar. A sua alimentação, basicamente, é feita de frutas, nozes e sementes. Estes animais pertencem a um grupo chamado de psittacídeos, juntamente com os papagaios ou as calopsitas, por exemplo. Eles são animais que se alimentam de sementes e frutos, então tem um bico muito poderoso. E esta é uma das características dos psittacídeos, este bico bem curvado, bem arredondado. Certo? São bichos muito legais. E a arara canindé, ele é um animal que é criado amplamente no Brasil e fora, como pet, como animal de estimação. O que tem um lado muito negativo, porque esse fascínio das pessoas por este bicho, pela sua beleza, vem de muito tempo atrás de povos indígenas. E hoje, isso prejudica diretamente a espécie, por conta do tráfico de animais silvestres. Então, muita gente acaba retirando estes animais do seu ambiente natural, para criá-los como pet, como animais de estimação. Embora existam criatórios legalizados, que vendam estes animais de forma legal, de forma moral, sem afetar diretamente a população de araras. Então, são animais extremamente legais. Estes bichos têm como característica o seu peso de aproximadamente 1 kg, e a sua altura, o seu tamanho, que chega até 90 cm. Isso contando com a cauda do animal. E outra coisa interessantíssima sobre as araras, é que elas são animais monogâmicos. O que significa ser um animal monogâmico? É muito bonitinho. Animal monogâmico é um animal que escolhe um parceiro para o resto da vida. Então, estes animais de longevidade muito alta, que atingem até os 70, 80 anos de idade, escolhem um parceiro e convivem com ele por toda a vida. São super fiéis. O que significa ser um animal que escolheu?